1º Livro de Samuel, capítulo 13, versículo de número 13, versículo de número 14, depois nós vamos virar algumas páginas e vamos para o capítulo 16, versículo de número 1. Você localizou o 1º Samuel 13, versículo 13, pode dizer amém? Amém! Está escrito, Então disse Samuel a Saúl, Obraste inerciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14, Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Capítulo de número 16, versículo de número 1, está escrito assim. Capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Gessé ou Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. E no versículo de número 12, Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Você pode dizer um bonito amém? Amém! Mantenha a sua Bíblia aberta, você pode se assentar por gentileza. Meus irmãos, eu estava vindo na viagem, são quase 400 quilômetros, eu vim dirigindo, e eu tive muito tempo para pensar, né? E vir a Betinha é sempre um prazer. Traz à minha memória muitas boas lembranças. Ainda do templo antigo, nós fazíamos aí, quando eu morava em Viçosa, lá pelo ano 2006, 2008, por aí afora, a gente vinha em uma sequência de segundas-feiras, eram quatro segundas-feiras no mês, e eu ouvi muitas vezes. E o pastor José Rodrigues, saudosa memória, o pastor Nemias, sempre vocês me receberam muito bem, e eu fico muito feliz de poder voltar aqui. E no meio de tantos príncipes pregadores desta nação, nação, vocês lembraram de mim, lá na roça, lá no interior, eu considero como puramente um ato da graça e da misericórdia do Senhor. Muito obrigado, pastor Nemias Gaspar, estão te esperando lá, né? Olá. Missionário Irmã Eliane, Deus abençoe. Acho que o pastor José Gílio não está aí hoje, agora, né, pastor? O pastor Ricardo, os demais pastores aqui presentes, cumprimentando vocês, eu cumprimento todos os obreiros. Rever aqui, muitos rostos conhecidos, né? Muitos irmãos que somos amigos, deve ter até algum empanemência, eu acho que o Ari está por aí, acho que o Tiago, filho do Samuel, também está por aí, está congregando, aqui. Deus abençoe, Tiago. E eu venho também, pastor Nemias, trazer aqui uma palavra de gratidão a esta igreja, pela cooperação de vocês na obra missionária, né? Vocês nos ajudam em Cuba, e em parceria com a Vem Brasil, ajudam outros projetos. Mas como o meu, a minha responsabilidade é Cuba, na Vem Brasil, eu falo em nome dos missionários de Cuba. E eu estou trabalhando em Cuba, meus irmãos, vai fazer 18 anos que eu cheguei em Cuba, pela primeira vez. Cheguei em janeiro de 2005, sem saber falar espanhol, sem conhecer ninguém, e sem saber para onde eu estava indo. Eu disse aqui, parece que da última vez que eu vim, que eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu sabia com quem eu estava indo. E eu descobri que obra de Deus, você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem. Porque o que vai te fazer feliz, e te dar garantia de vitória, não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que te levou. Posso repetir isso? O que vai te fazer feliz, e te dar garantia, não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que te levou. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, Ele disse, sai da terra, sai da parentela, sai da tua casa, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, você não sabe onde, mas não importa onde. E só como atitude de produção aqui, eu acho interessante que Deus, Ele, as coisas, às vezes Ele age de uma forma que a gente não compreende bem, mas depois a gente entende. Você se lembra o que o Senhor Deus falou com Abraão? Abraão sai da terra, sai da parentela, e sai da casa. Eu vou lhe fazer uma pergunta esta noite, você sai de fora para dentro, ou de dentro para fora? Sai de dentro para fora, ou de fora para dentro? A gente sai de dentro para fora, não é verdade? E Deus falou com Abraão, diferente, falou Abraão, sai da terra, sai da parentela, e sai da casa. Deus chamou ele de fora para dentro. Parece que Deus estava dizendo, sai para mim. Posso falar de novo? Sai da terra, sai da parentela, sai da casa, sai para mim. Vamos andar comigo. E eu vou te conduzir. Eu vou te levar onde eu quero te levar. Ou você pode adorar a Deus. E eu me lembro que depois de quase nove anos em Viçosa, o pastor divino, que era o pastor presidente de Ipanema, ele havia dado infarto, ponte safena, mamária, e ele me ligou e disse, Jander, volta para Ipanema. Eu tinha sido vice-presidente dele quase dez anos. Ele disse, volta para Ipanema. Deus falou para convidar você. E eu relutei três meses. E eu me lembro que eu estava pregando na cidade de Vespas, e ano era uma manhã de uma escola bíblica de obreiros, e eu faltava três dias para me assumir a igreja de Ipanema. E eu não queria voltar para Ipanema, porque eu estava muito temeroso. Mas naquela manhã, Deus falou comigo três coisas. Preste atenção nisso. Deus me disse, volta, porque lá é a minha terra, porque como eu cuidei de você em Viçosa, eu vou cuidar de você lá. Número um. Número dois, volta, porque você não vai precisar de fazer muita coisa. Eu vou colocar a gente do seu lado para te ajudar. Terceira coisa que o Senhor me falou. Empreste-me a tua vida e deixe o resto comigo. Aí eu não aguentei. Porque um Deus que mede o espaço sideral com o punho. Vou repetir. Mede o espaço sideral com o punho. Um Deus que pega as águas dos mares e dos oceanos na concha da mão. Um Deus que conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Um Deus desta dimensão. Chegar perto de um ser tão ínfimo, tão pequeno como eu, e dizer, dá para você emprestar sua vida? É muito, irmãos. Ah, você sente Deus aqui neste lugar? Há um grito de Deus. Dá para emprestar sua vida? E eu voltei, irmãos, para Ipanema. E desse período que eu retornei, nós batizamos, completamos ontem, 884 novos convertidos nas águas. Numa cidade de 20 mil habitantes. Nós tínhamos 810 membros. A gente está chegando em 1650. E Deus tem feito coisas grandiosas naquele lugar. Não por méritos, mas por misericórdia. E a minha palavra a você esta noite é, se jogue nos braços de Deus. E deixe Ele te conduzir. Porque onde Ele te levar, ali certamente será o melhor lugar do mundo. Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra para esta noite. E eu gostaria de levar você a pensar em algo aqui. Eu quero começar dizendo que Deus tinha um problema para resolver. Eu falei certo tempo atrás e deu muito questionamento na rede social, porque eles cortaram um pedacinho da minha mensagem. E eu disse que Deus tinha um problema para resolver que era Nínive. Então Deus chamou Jonas para resolver o problema de Nínive. E quando Deus tem um problema para resolver, Ele convoca alguém para resolver. na realidade não é que Deus precise de alguém para resolver problema. Porque Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele tem anjo, tem arcanjo, querubim, um olhar dele, um assoprar dele. Deus resolve tudo. Mas ao longo da história, eu entendo que Deus sempre deu oportunidade de sermos parceiros da sua obra. Preste atenção porque Deus está falando conosco. Deus nos deu o privilégio de sermos parceiros da tua obra, da sua obra. Eu tenho três netinhas, uma vai fazer seis meses, uma de cinco anos e uma de sete. E às vezes lá em casa, eu gosto de fazer isso só para vê-las alegres. Eu falo assim, por exemplo, Gabriela que tem sete anos, ou Isabela, ajuda o vovô a carregar esse negócio aqui. Aí ela, vem cá, aí ela ajuda o vovô, carrega, quando coloca cá, eu falo assim, obrigado, viu, você é forte, você ajudou o vovô. Ela fica toda assim, feliz. Aí eu fico imaginando Deus, criou tudo do nada, haja, e tudo aconteceu, em Gênesis 1. Fez céu, fez estrelas, fez tudo. Quando ele fez os animais, ele chamou Adão e falou, Adão, vem cá, põe nome nesses bichos para mim. Eu não sei se quem faz tudo do nada, precisa do homem para botar nome em bicho. É tipo assim, já que você não fez nada, eu vou te dar a oportunidade, de você fazer alguma coisa. Eu não sei se você está entendendo, Deus está querendo dizer para você, que eu posso fazer tudo sozinho, mas eu estou te dando a oportunidade. Eu estou te dando a oportunidade, de você ser parceiro meu, nesta obra. Então, quando Deus tem um problema para resolver, Ele simplesmente chama alguém, e Ele diz, como eu sempre gosto de dizer, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem recursos, Ele está procurando alguém, que acredita no plano, no projeto, porque o recurso é dEle. É só você se disponibilizar a Ele, e Ele usa para a glória do nome dEle. Quem entendeu até aqui, e pode glorificar o nome dEle. Então, quando Deus tem um problema para resolver, Ele, porque, isso para Deus é coisa simples, mas Ele resolveu, ao longo da história, dar oportunidade a gente, para ser participante, ou participe, partícipe daquilo que Ele está fazendo. E nesse texto que eu acabei de ler com vocês, Deus tem um problema para resolver. Qual é o problema que Ele tem para resolver, pastor Jander? O problema que Deus tem para resolver, é que Ele precisa de um rei para Israel. Um rei segundo a sua vontade. E era uma decisão muito séria, pastor Nemia Gaspar. Por quê? Porque o rei que Ele estava precisando, tinha uma linhagem, uma cordinha genealógica, que chegaria na pessoa do Senhor Jesus. Então, não podia errar no projeto, tinha que ser um projeto do coração dEle. Então, Ele está precisando de resolver um problema. Ele precisa de um rei, para substituir Saúl. O que eu acho interessante, é que Samuel está conversando com Saúl, e dizendo, olha Saúl, Deus rejeitou você, e tem um muito melhor do que você, para ficar no seu lugar. Agora, eu vou lhe fazer três perguntas, e todas as três respostas, você vai dizer não. Pode ficar tranquilo, que eu sei onde eu quero chegar aqui. Você vai dizer não. Quando Samuel disse para Saúl, Saúl, Deus tem um melhor para ficar no seu lugar. O Saúl sabia quem era o seu substituto, sim ou não? Não. O Samuel, que era o profeta, que estava falando com Saúl, sabia quem seria o substituto de Saúl, sim ou não? Não. O Davi, que seria o rei substituto de Saúl, sabia que ele seria o substituto de Saúl, sim ou não? Então, ninguém sabe. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Jander? que existem alguns projetos de Deus para a nossa vida, que eles ainda não foram revelados, nesse nível aqui. se eu fosse você abrir o coração e a cara, porque Deus está falando aqui esta noite. Existem projetos de Deus para a nossa vida, que eles ainda não foram revelados, a nível de gabinete pastoral, a nível convencional, a nível de reunião de ministério, a nível de reunião de membro, são projetos que ainda estão sendo gerados no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem planos que ainda são... Ainda são planos... Que são planos que estão sendo orquestrados no trono de Deus. Toremanda Xerga, me dá um mil maior aí, meu filho. Me dá um mil maior aí, fazendo favor. Ei! Então olha para cá para me dizer, olhando nos seus olhos, e aqui para o ministério que está a minha retaguarda, deixa eu te dizer, existem planos que Deus tem na nossa vida, que nós ainda não sabemos. Mas o motivo de eu não saber, não quer dizer que não vai cumprir, porque são planos do coração de Deus. E se são planos do coração de Deus, no tempo de Deus vai cumprir. Vou dar 30 segundos para você adorar. mim maior. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas o Espírito de Deus me incomoda para cantar assim. Mim maior. Está chorando por quê? Se você tem um Deus. Vai comigo. Que é cuidar de você E jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. Pega aí! E mandou te dizer Que ele está cuidando Mas de novo. Está chorando por quê? O Senhor me manda dizer Que os projetos dele São projetos cheirados No gabinete do trono de Deus E no tempo dele E no tempo dele acontece Ele sabe de tudo Vai comigo! Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Vai comigo! Lembrar de onde você está cuidando E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Joga essa mão assim pro céu Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar 30 segundos pra você adorar Pode adorar Eu estou ouvindo pastores aqui no púlpito Falar a língua espiritual Projetos de Deus são projetos eternos Projetos de Deus são projetos eternos Deus esta noite te pega Te sacode E diz Eu tenho um plano Eu tenho um projeto E eu estou de olho em você Eu tenho um plano Eu tenho um plano Vai mais um pouquinho, pode adorar Aproveita esta noite Você passou boa parte do dia na internet, no whatsapp, no youtube, no instagram, no tiktok Abra o céu sobre a sua vida esta noite e adore, abra a boca Levante esta mão e exalte o nome do Senhor Os planos de Deus são maiores Só mais uma vez Não chores, quem cuida de você não dorme Eu quero ouvir sua voz Levanta Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Eu tenho aqui Deus precisando de resolver um problema O projeto dele está lá no gabinete O homem que ele tem é Davi Porque no livro do Salmos 89 verso 20 disse Achei Davi meu servo Não, 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 vou falar de novo Achei Davi meu servo Com o meu santo óleo A minha mão estará sobre ele E o meu braço o fortalecerá Agora eu quero que você preste atenção numa coisa Presta atenção comigo numa coisa Eu tenho pregado isso muitas vezes Pastor Neemias Não é a primeira vez E eu descobri agora que eu posso repetir pregação Porque o pessoal repete hino Canto o mesmo hino 1500 vezes Por que eu não posso repetir uma pregação umas 5, 10, 20 vezes Não tem problema nenhum Olha pra cá Eu tenho dito que Deus é um Deus de investimento a longo prazo Eu estava pregando lá no pastor Júnior Calais Esses dias no aniversário dele Quinta-feira E eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui Por exemplo Joquebede pega o menininho e coloca dentro de um cesto, ok? Betumado por dentro e por fora Assim ou não? Não é assim? Coloca na beira do rio Nilo Nos juncos Nos juncos na beira do rio Ok? De um lado está Eu vou usar uma linguagem antropomórfica Dando forma tanto para o inimigo Como para Deus De um lado está o diabo olhando Vendo o menininho no cesto É claro que ele não tem dó de ninguém Mas eu estou usando só o termo O diabo olhando e dizendo É tadinho da Joquebede, né? Vai perder o menino Três meses tadinho Do outro lado está Deus olhando e dizendo Tem Joquebede nenhuma Perdendo o menino aqui Do lado de cá está o inimigo dizendo assim É tadinho da Joquebede Daqui a pouco vai aparecer um peixe aqui Esse barquinho vai tombar aqui dentro do junco aqui Vai rolar para o rio aqui E eu estou vendo um peixe comendo esse menino Já estou vendo um peixe comendo esse menino Do outro lado está Deus Olhando e dizendo Tem peixe nenhum comendo menino aqui Porque vocês estão vendo um menininho De três meses no cestinho Eu estou vendo ele daqui 80 anos Vou repetir Eu estou vendo ele daqui 80 anos No Sinai Eu me manifestando a ele Dizendo O meu nome é Eu sou o que sou Eu sou o que sou Esse é o Deus que eu estou pregando Em nome dele esta noite Porque o que Deus tem para você Não é surpresa para ele Já está projetado na eternidade Porque Deus chama as coisas que não são Como se elas já fossem Vou falar Lembrei do Carvalho Juno O Carvalho Juno jogava o lencinho E falava assim Vou falar Eu também vou Para nós obreiros aqui Tem hora que tem uns negócios que não dá certo Rapaz Você fala Esse negócio não está dando certo Por exemplo Desculpa pastor Eu ficar andando para lá e para cá É falta de ética Deixa a ética na gaveta ali O José está sendo vendido para o Egito Sim ou não? Tudo dando errado Tadinho Joga na cova Ô coitado José Vende para os esmaelitas Vai para a casa do Potifar Vai para a cadeia Mas está tudo dando errado Na ótica humana Por que pastor Jander? Na ótica humana Porque Deus tinha falado com o amigo dele Abraão Lá no capítulo 15 Lá no versículo 13 E dito assim Ó A tua descendência vai ser poderosa na terra E vai ficar no Egito Fora Num país fora Quatrocentos anos O Abraão morreu O Isaac morreu E agora o José está sendo vendido para o Egito Alguém olhando e dizendo Está dando errado Deus está olhando e dizendo Não está nada dando errado Porque eu falei com o bisavô dele Que a geração ia ficar no Egito quatrocentos anos Ele é a cordinha Que está puxando a turma para lá Quem pegou? É isso aí Entendeu? Porque quando o José vai Vão os seus irmãos Vai o seu pai Vai a turma toda E fica lá quatrocentos anos Lembra da história? Lembra? E quando o José foi morrer Você lembra o que o José falou com os irmãos dele? Não me sepultem aqui no Egito Porque Deus vai visitar esta terra E falou com o meu bisavô Que vai visitar esta terra E quando visitar Pega o meu caixão e leva Só para você dar um glorinho aí Ou um glória a Deus Quando o mar vermelho abriu O povo de Israel passou dois milhões e meio de pessoas O caixão de José passou lá dentro Você está entendendo como é que é? Então assim Pastor tem umas coisas que não está dando certo Cuidado para você Não bater de frente com Deus Porque Deus tem planos e projetos Estou de olho em vocês e de olho no relógio Eu tirei o óculos e só estou vendo um negocinho vermelhinho lá Mas eu acho que ainda tem uns minutinhos Vamos lá Vamos lá Então agora Deus está precisando de um rei E Deus já tem esse rei Só que o projeto está só lá em cima Aí olha o que Deus faz Como Deus tem um investimento a longo prazo Que eu estou dizendo Vamos esquecer o Saul Vamos esquecer Davi Vamos esquecer Samuel Vamos pensar no negócio aqui Deus poderia ter chegado em Israel Olhado Se ele fosse meio fadigado Igual eu Eu sou elétrico Eu sou fadigado Lá em casa eles falam que eu sou ligado em 220 volts Mas é propaganda enganosa Eu só não gosto de mexer com gente mole Você fala um negócio que a pessoa fala Quando é falam eu já estou lá na frente Eu estou tentando resolver um negócio A pessoa está contando uma história comprida Eu atravesso ele E já dou o resultado lá na frente Aí eu nisso me belisco e falo Jande, deixa ele falar Mas é porque eu fumei fadigado Se Deus fosse igual a mim Chegava assim, olhava no meio da multidão E dizia, é você Deus não fez isso Deus olhou para Israel Está precisando lá na época do sacerdote Eli O negócio está tudo bagunçado O Eli não tem visão O Eli está pesado Os filhos de Eli, Rofini e Finéas Estão prostituindo Estão banalizando o sagrado O negócio está tudo desorganizado E Deus continua no trono Vou repetir Porque tem hora que tem coisa que não está dando certo Não quer dizer que Deus não perdeu o controle Não, Deus não perdeu o controle Deus continuava no trono Mas Deus está olhando lá na frente Que precisa de um rei de Israel Que a posteriori Ele seria chamado 20 vezes Jesus Ia ser chamado 20 vezes Filho dele Porque no Novo Testamento Aproximadamente 20 vezes Jesus é chamado filho de Davi Eu amo esses negócios Aí o que Deus faz? Ao invés, pastora, de chegar e já chamar logo Deus olha lá e tem uma mulher numa luta, irmão Como é que é o nome dessa mulher? O nome dela é Ana Então Deus para resolver o problema de um rei de Israel A primeira coisa que ele precisa é de uma mulher de joelho Quem é esta mulher? Ana Pensa numa prova, irmãos Esta mulher Ela é desprezada pela sua concorrente, por Penina O seu marido é gente boa O Elcana Mas não acredita no sonho dela E diz assim Ana Não pense em menino Esse negócio de menino dá muito trabalho Eu sou melhor do que 10 filhos Toma parte melhor aqui do presente Pensa em mim Liga pra mim Não liga pra ele Não é esse negócio de menino, não A Ana falou Não, eu tenho um projeto Eu tenho um plano Vou fazer 60 anos Eu estou me achando animadinho Estou dando uns pulos Levantando a perna Porque depois de 50 anos Se você acordar Não sentir dor em lugar nenhum Porque você morreu É assim, entendeu? É bastante dor Eu estou conseguindo fazer assim ainda Vou fazer 60 anos que vem A Ana tem um projeto Ô glória Se a gente levasse a Ana Ai que vontade de chorar E falar a língua Se a gente levasse a Ana hoje Numas igrejas dessas Neopentecostais por aí afora Pra fazer uma campanha Pra Ana ter filho Sabe qual que seria o problema da Ana? Ana, vamos fazer uma campanha Da quebra da maldição hereditária Porque esse problema De você não ter filho Deve ser maldição hereditária Sua bisavó, sua avó, sua mãe Deve ter cometido alguma coisa Então você fez maldição hereditária Fazia a campanha E Ana continuava sem filho Porque o problema de Ana Não era a maldição hereditária Diga-se de passagem Que o dia que você aceitou Jesus Jesus se fez maldito por você Então agora nenhuma condenação Há para o que estão em Cristo Jesus Você não tem que estar fazendo Quebra de maldição não Jesus já quebrou tudo Lá na cruz do Calvário Quem pegou aí? Quem pegou? Amém? Então Ana O problema de Ana Não é maldição hereditária O problema de Ana então Deve ser pecado escondido Ana confessa Ana aí Porque Esse pecado escondido Está atrapalhando Busca na vida de Ana Ela não tem pecado escondido Ana é uma mulher muito crente Então o problema de Ana Deve ser o demônio da esterilidade Que está lá Nas trompas de Ana E não deixa ela gerar Só que o problema de Ana Não era pecado escondido Não era maldição hereditária E nem demônio da esterilidade O problema de Ana Era Deus Pastor Jander Cuidado com a heresia Deus me guarde Não dá ré menor Deus me guarde Por que o senhor fala Que o problema de Ana Era Deus? Porque no capítulo primeiro Do primeiro livro de Samuel Duas vezes fala E o senhor Havia fechado A madre de Ana Está lá ou não está? Então o problema de Ana Era Deus Mas como assim pastor? É porque quando Deus Permite o problema É porque ele já está Com a solução na mão Então Ana tem um problema O que ela faz? Ela vai para o tabernáculo Quando ela vai para o tabernáculo Ela vai para o lugar certo E quando Preste atenção No que eu vou dizer agora Porque é forte para a sua vida Olha para cá Por favor Em nome de Jesus Ana tinha quantos problemas? Irmãos O problema de Ana Era um Porque o que Ana queria Era um filho Diga comigo Ana Tinha um problema Deus tinha sabe quantos? Três para resolver Deus precisava de um sacerdote De um profeta E de um juiz Vou repetir Deus precisava de um sacerdote De um profeta E de um juiz Aí o senhor falou Ana tem um problema Eu tenho três Eu vou resolver o problema dela Ela resolve o meu Quem pegou? Aleluia Quem pegou? Aleluia Então cuidado com a sua luta Porque a sua luta Pode gerar soluções Para Deus Não murmure Ei Quem está pegando aí? Não murmure Porque a tua luta Pode gerar soluções Para Deus Tem gente chorando aqui esta noite Adorando a Deus Talvez numa prova tremenda Você não sabe o resultado dessa luta Você vai gerar soluções para Deus Quem pode levantar esta mão E adorar a Ele Então Deus precisa primeiro De uma mulher Me dá licença De uma mulher De joelhos Irmãos Perguntaram a A.W. Tozer Um pastor americano Viveu na década de 60 Em West Virginia Nos Estados Unidos Um grande escritor Perguntaram para ele Pastor Tozer O que é mais importante Para uma igreja Oração Ou palavra de Deus O que é mais importante Oração Ou palavra de Deus Ele respondeu Com a seguinte pergunta O que é mais importante Para um pássaro A asa esquerda Ou a asa direita Quero uma igreja vitorosa Joelho no chão E palavra no púlpito Quer que eu repito? Joelho no chão E palavra no púlpito Vou repetir Joelho no chão E palavra no púlpito Oh glória Não adianta cantar No sábado à noite Rodopiar 500 graus de fogo Puro, santo e poder No sábado à noite E no domingo Não ir na escola Dominical Não adianta sapatear E na terça Não ir no culto de doutrina É preciso oração E palavra Palavra e oração E eu tenho uma mulher De joelhos O problema Está lá da frente Para resolver Mas eu já tenho Uma mulher de joelho Se você sabe Da necessidade Põe o joelho no chão Porque Deus vai trabalhar A longo prazo Segura aí Você conhece a história Eu vou correr Porque eu já estou falando Há quase 40 minutos Você conhece a história A Ana chega em casa Deita com seu esposo Dias depois Começa a embrulhar o estômago Ruindeza Vai no Como é que chama o médico Que cuida desses negócios De menina No ginecologista Estou com a ruindeza Na cabeça Em problema do estômago Doutor Vamos imaginar Só comeu Alguma gordura Comida gordurosa O problema do senhor Deve ser vesícula Ela falou Não doutor Eu estou achando Que eu estou grávida Vamos imaginar O doutor Olhando o último Ultrassom dela Tudo imaginando Irmãos Isso não está na Bíblia não A senhora não pode Dona Ana Olha aqui As trompas da senhora Mas a Ana fala assim É porque doutor Eu estive no templo Esses dias No tabernáculo Eu estive no tabernáculo Esses dias E o sacerdote Falou comigo Que eu ia Receber a resposta Das minhas orações Que eu ia ficar grávida Mas vamos adiantar Nasce o menininho O nome do menino É Samu El A palavra Samu El vem de duas palavras Do hebraico A primeira Samu Vem de Shema Que quer dizer Ouvir Ouvir E El É a abreviatura De Elohim Então Samu El É Deus ouviu Ou Deus ouve Nasce o menininho O que Ana mais queria Era um filho Repita comigo O que Ana mais queria Era um filho Quando você recebe Aquilo que você mais quer O que você faz? Você guarda Esconde Aqui ninguém toca Está guardado aqui Mas nasce uma menininha Ela desmama E diz assim Vou lá devolver Esse menino para Deus Porque eu falei com ele Que se ele me desse Eu ia devolver Sabe o que Ana Está me ensinando? Que tudo que eu tenho Vem de Deus Tudo que eu tenho É de Deus E tudo que eu tenho Deve ser devolvido para Deus Não, não, não Deixa eu repetir Tudo que eu tenho Vem de Deus Tudo que eu tenho É de Deus E tudo que eu tenho Deve ser devolvido para Deus Quando Ana entra Pastor Raimundo Com aquele menininho Arrastando o menininho Lá no tabernáculo Alguém olha e diz assim É a Ana trazendo o menininho Deus olha do céu E diz assim Ela está trazendo O meu sacerdote Ela está trazendo O meu profeta E ela está trazendo O meu juiz Você está conseguindo entender Como é que Deus trabalha Ao longo da história Então eu tenho Uma mulher de joelhos E agora eu tenho Um menino no tabernáculo Doze anos Dezoito anos Vinte anos O tempo vai passando E agora Deus precisa De uma segunda coisa Para resolver o seu problema Primeiro Deus precisa De uma mulher de joelhos Ana Atendeu Segundo Deus precisa De um profeta De pé Um sacerdote De pé Quem é o sacerdote Que Deus vai contar com ele O resultado Dos joelhos De Ana Diz a Bíblia No capítulo nove Do primeiro livro De Samuel Que tudo Que este homem Falava Cumpria Aleluia Aleluia Deus ainda Deus ainda tem Um remanescente Deus ainda tem Homens Comprometidos Com ele Vou repetir Deus ainda tem Homens comprometidos Com ele Deus ainda tem Mulheres Comprometidas Com Deus Esta noite Deus dá um brado Dizendo Estou precisando De sacerdote De pé Gente que não Negocia Gente que não Negocia Princípios Se quisermos Ver uma igreja Cheia do Espírito Acendo uma Fogueira No altar Se quisermos Ver uma geração Cheia de Deus É preciso Que suba Que nesse Púlpito Não simplesmente Famosos Estrelas Da Da atualidade Mas homens Que antes De subir Aqui Estiveram A sós Com Deus No silêncio Do quarto Para chegar Aqui E dizer Assim Diz o Senhor Eu posso Chegar aqui Irmãos E dizer Eu estou Cheio de Deus Eu estou Cheio de Deus Irmão Eu não conseguirei Ser nada mais E nada menos Diante Da multidão Além Daquilo Que eu sou A sós Com Deus Não Eu posso Repetir isso Eu não vou Conseguir ser Nada mais E nada menos Aqui Além Daquilo Que eu sou A sós Com Deus Quer cantar E ver o povo Adorar Canta na solidão Do quarto E adore Quer chegar Aqui E pregar E ver Resultado Na sua Pregação Deixe Essa palavra Moer Você No silêncio Do seu Quarto Aquilo Que você Prega Tem que ser Alguma Tem que ser Uma palavra Que te Quebrou Que te esmagou Que mexeu Contigo E eu Eu vou Abrir um parêntese Para dizer Nós Precisamos Redescobrir O caminho Do quarto Eu não Trouxe meu Celular Agora aqui Eu deixei No hotel O celular É uma benção A gente Resolve Tanta coisa Durante o dia A distância Hoje mesmo Eu comprei Dólares Nos Estados Unidos Para mandar Para Cuba É muito bom Mas nós Vamos precisar De desligarem Um pouquinho Para voltarmos Não para a solidão Mas para a solitude O que que é solidão? É quando todo mundo Te abandona E você fica sozinho O que que é solitude Samuel? É quando você Deixa tudo Para ficar sozinho Aleluia Lembra da experiência Que o pastor Jander Gosta de contar Já contei 300 vezes Pode contar 300 em uma Daquela noite Que o meu filho Gustavo Me ligou 10 e 20 da noite A cobrar Estou com uma saudade Daquela musiquinha Você lembra da musiquinha? Aquela que faz assim Param Tararam Tararam Lembra? Param Pararam Pararam Que saudade dessa música Gostava tanto dessa musiquinha Do outro lado Tem uma moça Com a voz Tão suave Dizia assim Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Com a voz tão educada Não era? Que lindo isso Do outro lado Alguém dizia Com uma voz grossa Forte como a minha E dizia assim Papai é Gustavo Benção Ô meu filho Deus te abençoe Era de celular Para fixo Irmão Você lembra dessa história? Só Jesus Só Jesus E aquele dia O Gustavo Estava empolgado O Gustavo Falou quase meia hora Vinte minutos E ele foi falando Falando E eu escutando Ele morava fora Em República Lá em Juízo de Fora Eu morava em Viçosa E ele foi falando Falando No final Eu falei Gustavo Meu filho Vamos ao que interessa Você está precisando De quanto? Porque filho Que vai embora E liga dez horas da noite A cobrar Está precisando De dinheiro Mesada Sim ou não? Mas nessa noite O Gustavo me quebrou O Gustavo Me despedaçou Ele falou Interessante papai Hoje eu não te liguei Para pedir dinheiro Hoje eu te liguei Porque eu estava aqui Na República E me deu uma saudade Uma vontade De ouvir a sua voz O que meu filho queria Naquela noite Não era dinheiro O que meu filho queria Era a voz Do Pai Naquele momento O Espírito de Deus Impactou o meu coração E o Senhor Literalmente me disse Eu estou desse jeito Com a minha igreja Gente que vem Para a minha presença Dizendo Eu quero O Senhor abre porta O Senhor faz O Senhor vai dar vitória Nisso O Senhor vai resolver isso Eu estou querendo Gente que vem Para a minha presença Igual o seu filho Dizendo assim Hoje eu não quero nada A não ser A tua voz 30 segundos 30 segundos Para você só adorar Vai, 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 vai Abra o coração Abra a boca E adora Diga alguma coisa Para ele Diga Eu não quero nada Deus hoje A não ser a tua voz A tua presença Vai Eu vou ficar em silêncio 30 segundos Se for preciso um minuto E depois de algum tempo Dizendo Eu quero só a sua voz Feche os seus olhos Curve a sua fronte É um momento de quebrantamento Eu estou vendo muita gente chorando Na autoridade do Espírito Santo Eu vou lhe dizer algo esta noite Muitas vezes nós pastores Nós líderes Com todo respeito aqui A nossa liderança E pastores que estão aqui Deixa eu te dizer Muitas vezes nós precisamos agir Como o Davi Quando ele estava trazendo A arca do concerto Para Jerusalém A arca era o símbolo Da presença de Deus Diz a Bíblia Que ele tirou a coroa de rei Ele tirou o vestimento de rei Ele tirou a roupa de rei Ele tirou o cajado de rei Ele vestiu um éfode de linho E ele saiu na frente da arca Adorando a Deus Porque a posição dele Não arrancou a essência Do adorador no coração dele Eu quero te dizer Que a tua posição ministerial Não pode arrancar a essência Da tua alma Antes de ser pastor Antes de ser pregador Você é um adorador Sabe o que é lá na sombias Sabe qual o problema Sabe qual o problema Sabe qual o problema Que nós estamos muito ocupados Com a obra de Deus Estamos esquecendo do Deus da obra Nós estamos muito posicionados E sem a boca no pó Eu sinto uma unção sobrenatural Da presença do Espírito de Deus Aqui esta noite Volta o silêncio do quarto Deus precisou de Ana Ela caiu de joelho Deus agora está precisando De um sacerdote de pé Esse sacerdote precisa estar Cheio da autoridade Do Espírito Santo Olha para cá Eu gosto de pregar E deixar o Espírito de Deus Me conduzir Você lembra lá do tabernáculo Quantas partes o tabernáculo tinha Quem lembra Me ajuda aqui O tabernáculo tinha Três partes Sim ou não O tabernáculo tinha O átrio O tabernáculo tinha O lugar santo E o tabernáculo tinha O que? O lugar Santo do Santo Ou Santíssimo Havia uma cortina Grossa Espessa Que dividia o lugar Santo do Santo do Santo No Santo do Santo Tinha a Arca do Concerto Uma peça de um metro e vinte De madeira de acássia Coberta de ouro Em cima da tampa Havia uma tampa Da arca Que chamava Propiciatório Tinha dois querubinhos Com as asas Querubinhos de ouro E ali Só entrava O sumo sacerdote Uma vez por ano Para oferecer sacrifício Sim ou não? Quem concorda comigo? É assim que a Bíblia diz ou não? O sumo sacerdote Uma vez por ano O sumo sacerdote No peito dele Pastor Neemias Nós sabemos disso Eu tenho mais uns cinco minutos Pastor Vou lá Estou fadigado Estou fadigado Meu avião é quatro e cinquenta Eu não preciso preocupar muito É lá no Confins Olha pra cá No peito Ele tinha um negócio Chamado peitoral Com doze pedras Com o nome das doze tribos de Israel No ombro e na ombreira Seis pedras de um lado E seis pedras do lado de cá Ele entrava uma vez por ano Lá no Santo do Santo Na orla da sua vestimenta Tinha uma romã E uma campainha Uma romã Uma campainha Salteado Uma romã Uma campainha Uma romã Uma campainha Enquanto ele estava no Santo do Santo Oferecendo o sacrifício ao Senhor O povo cá do lado de fora Estava assim Olha pra cá Escutando o barulho do sumo sacerdote E dizia Sacerdote está vivo Enquanto tem sacerdote vivo Tem barulho Tem barulho Será que os nossos filhos Estão escutando o barulho Do sacerdote na madrugada Lembra quando eu vim aqui Contei Contei a experiência do meu filho Que eu já contei dezenas de vezes Quando ele deu depressão Aos 15, 16 anos Naquela noite Que ele disse pra mim Papai Eu não tenho perspectiva de vida Eu não tenho Não creio que eu vou me casar Não creio que eu vou me formar Não creio que eu vou fazer uma faculdade Não creio que serei alguém na vida Nós estávamos todos dentro do carro Eu, a minha esposa Os três atrás E ele disse Papai Eu não tenho perspectiva de vida Não era um problema espiritual Era um problema endógeno A falta da produção da serotonina O elemento do cérebro responsável pelo humor Ele não conseguia ir à aula Tinha época que ele ficava Três meses sem ir à aula Passava a noite inteirinha acordado E o dia inteiro dormindo Entrava no banheiro Demorava duas horas pra tomar banho Só pra ficar sozinho Acabava o culto A gente falava Gustavo, vamos comer uma pizza com a gente Não papai, traz um pedaço pra mim Não quero sair Viajávamos pra visitar os pais Ele dizia Eu quero ficar em casa Naquela noite Dez e meia da noite Perto de Caratinga De piedade de Caratinga Ele disse Eu não consigo Crer que eu serei alguém na vida Não consigo crer que eu vou me formar Casar Que eu vou fazer uma faculdade E ele falou uma coisa Pastor Nemes Que pai nenhum gostaria de ouvir Ele disse Eu não consigo nem crer Que Deus pode me dar vitória Nesse momento O mundo desabou Dentro do nosso carro Nós chorávamos tanto Nós chorávamos tanto que o carro tremia Quando ele disse Eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória Eu virei a mão pra trás Na escuridão daquela noite Peguei na mão dele E disse Meu filho Creia no Deus do teu pai Aleluia 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 Eu disse pra ele Pastor Ricardo Creia no Deus do teu pai O Deus do teu pai vai te dar vitória E ele acreditou Porque ele sabia Que as madrugadas Minha e da Eunice Eram madrugadas de gemidos Eram madrugadas Que sacerdote Fazia barulho no quarto Que ao amanhecer Tinha gemido No sofá Drive ou sai Deus está aqui O tempo passou E no dia 16 de dezembro De 2019 Na cidade de Petrópolis Nós estamos num anfiteatro Num local de festa Do tamanho desse templo Talvez um pouquinho maior Carpetado Bancos almofadados Poltronas Um tablado em cima Com uma mesa grande Muito bem ornamentada Nessa mesa tinha Doutores Mestres Reitores Professores Diretores Do lado esquerdo Um grupo de alunos Era uma manhã de formatura Os alunos de beca Capelo na cabeça Faixa verde na cintura Do lado de cá Mais um grupo de alunos E eu estava ali Como esses irmãos Nesse primeiro banco aqui Com um lencinho na mão Um celularzinho Na outra Minha esposa do lado Minhas netas Minha filha Meu outro filho Irmão Cunhado Cunhado Sobrinha Era uma manhã de formatura Começaram a chamar os alunos Letra A Aline Amanda Letra B Beatriz Foi chamando Letra C Carolina Carol Letra D Douglas Foi chamando Denise E letra E E letra F Quando chegou na letra G Chamou Gabriel Chamou Grazela Chamou Gabriela Daí a pouco Chamou Doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro Levantou um jovenzinho No meio daqueles alunos Da minha altura Cabelo pretinho Para receber das mãos Do reitor da Universidade De Medicina De Petrópolis O diploma de médico Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Eu quero ouvir você cantar Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas O menino que disse que não tinha perspectiva de vida É médico na cidade de Petrópolis A nota dele dava para três faculdades Pôde escolher Casou-se Já tem uma filhinha de... Vai fazer seis meses Está feliz servindo ao Senhor Na cidade de Petrópolis Porque um dia Um pai Ousou dizer Pode acreditar No Deus Do teu pai Na galeria Na galeria tem alguém sentindo Tem alguém recebendo esta palavra aí Famosos e poderosos Encontramos na mídia e lá fora Aqui é homem de Deus E mulher de Deus Aqui é profeta e profetiza É isso que nós estamos precisando E eu termino lhe dizendo que Tivemos uma mulher de joelhos Agora temos um sacerdote de pé Agora a gente precisa de uma terceira coisa A gente precisa de um moço Segundo o coração De Deus Aleluia Deixa eu te dizer Eu estava olhando agora a tarde Davi não era perfeito Pensa num camarada que Picou, errou Fez um monte de coisa Mas Davi me dá muitas lições Dentre elas Davi era um homem que atendia Os chamados de arrependimento De Deus Ele pecava Deus chamava ele ao arrependimento Ele dizia Senhor fui eu que pequei A culpa não é de Batseba A culpa não é de Joab A culpa é minha Deus gosta disso Quando nós assumimos Atendia os chamados de arrependimento de Deus Número um Número dois Davi ao mesmo tempo que ele era aplaudido como rei Ele transferia a glória Para Deus Mas Davi me ensina uma outra coisa tremenda Davi nunca deixou de depender De Deus Ele tinha trono Ele tinha coroa Ele tinha cajado Tinha anel de rei Tinha casa de rei Tinha um império Mas ele desaba para Deus No Salmo 40 Versículo 18 Dizendo Eu sou pobre E necessitado Mas o Senhor Cuida De mim Isso é dependência de Deus E eu concluo lhe dizendo algo Tremendo Tremendo Para mim Tremendo esta noite Depois de quase uma hora de palavra Eu termino lhe dizendo algo Espírito Santo Fica de pé comigo Fica Fica de pé comigo Adorando Fica Fica de pé comigo Aleluia 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 Ouça-me E eu concluo Nós estamos vivendo Num momento tenso Da história Estamos vivendo Num momento tenso Da história Deus vai precisar Desses três tipos De pessoas Deus vai precisar De uma igreja De joelhos O mais importante Da oração Não é o que você vai falar O mais importante Da oração É com quem Você está falando Se nós tivéssemos Mais cristãos De joelhos Nós teríamos Mais gigantes Espirituais De pé Deus vai precisar De uma igreja De joelhos Charles Haddon Spurgeon Disse Que quando Deus Quer fazer alguma coisa Ele convoca A sua igreja Para orar Vou repetir Quando Deus Quer fazer alguma coisa Ele convoca A sua igreja Para orar O Brasil Está num momento Decisivo Irmãos O diabo Está de olho Vamos jogar O nosso joelhinho No chão E vamos pedir Ao Senhor Misericórdia Porque esta Esta nação Tem um povo Que adora O único Deus Verdadeiro Será que Este povo Está aqui Esta noite Está Não está Você pode Levantar Sua mão E dizer Glória a Deus Deus vai Precisar De uma mulher De joelhos Representada Por Ana Deus vai Precisar De uma igreja De joelhos Dois Deus vai Precisar De um sacerdote De pé Isto é De homens E mulheres Comprometidos Com Ele Aliançados Com Ele Que ou São a sua Voz Que ouve A sua voz Porque o Senhor Disse Samuel Encha o teu Vaso de azeite E vem Enviar-te Ei A Gessé E quando Ele chega lá Você conhece A história Então ele Precisa De uma mulher De joelhos Sacerdote De pé E ele Precisa De um homem Segundo O seu Coração Será que Você quer Se jogar Nos braços Dele Esta noite E dizer Senhor Se tu Precisares De mim E sabe O que Deus vai Fazer Com você Vai te Achar Lá no Meio Do mato Vai Passar O Eliab Deus vai Dizer Não Samuel Vai passar O Samar Também Não Vai passar O terceiro Quarto Quinto Sexto Acabaram Os mansebos Não Ainda tem O menor Onde ele está Cuidando das ovelhas Manda buscá-lo Porque a gente Não vai assentar Para comer Enquanto Ele Não Chegar Deus vai Te achar Onde Você Estiver Você Recebe Essa palavra Como de Deus Para sua Vida Esta noite Eu estou Saindo daqui Com a minha Alma lavada Com a minha Consciência Tranquila De que eu Falei aquilo Que Deus Colocou No meu Coração Num gesto De fé Num gesto De fé Você me dá Um sim maior Fazendo um favor Um gesto De fé Eu queria que você Estendesse a sua mão Comigo Eu não sou muito Disso De vir para o seu Irmão Você sabe Eu não mandei Ninguém virar Para o irmão Nenhuma vez Mas eu queria agora Que você Estendesse a sua mão Comigo Mas não As suas mãos Comigo Mas não Para cima As palmas Das suas mãos Assim para frente Me dá um sim maior Por favor Estenda as palmas Das suas mãos Para frente Diga para o Senhor Nas suas palavras Senhor Eis-me aqui As minhas mãos Estão estendidas Ou eu represento A Ana de joelhos Ou eu represento Samuel de pé Ou eu sou o Davi Segundo o teu coração Mas se o Senhor Precisar de mim Eu estou aqui Caramba Choro Eu ajudei você a orar Agora eu quero que você ore Mas antes de você orar Eu tenho uma palavra Agora ela é profética Não de Efésios 4 Mas profética De Coríntios 12 Profecia De Coríntios 12 Filho meu Assim diz O teu Deus Tu tem feito Planos No coração E tem colocado Até data E dito Até a data tal Mas usa o meu filho Que não sabe o que passa Contigo Para lhe dizer Que eu sou o dono Dos segundos Dos minutos Das horas Dos dias Dos meses E dos anos Eu sou o dono Do tempo Usa os lábios Do meu filho Do meu servo Para lhe dizer Tire tempo Para ficar a sós Comigo E eu te mostrarei O caminho Que deves passar Não saia Da posição Que eu tenho Te colocado Não dê um passo Porque tenho Eu o controle De todas as coisas Como prova De que falo contigo Teu coração Arde Queima O teu espírito Treme Dentro do teu coração E como prova De que falo Neste lugar Um temor Da minha presença Cai neste ambiente E o meu nome Está sendo glorificado Assim Diz o Senhor Pode render-se Renda-se Renda Diga Senhor As minhas mãos Estão aqui Se o pastor Nemio Não se importar Quem sabe Uma Duas Três Ou quatro Pessoas Que ouviu A voz De Deus esta noite E você gostaria De sair correndo Do seu lugar Vira aqui a frente Eu oro com você aqui Se você quiser vir Uma, duas, três, quatro Cinco Eu não vou insistir Mas Deus falou com você esta noite Sai do seu lugar Vem cá Eu vou orar com você aqui na frente O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Do amanhã Então recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Venha chorando Venha Você está com vontade De vir Não importa A sua posição Venha Deus vai precisar De você Pode vir Eu não vou demorar Eu estou dentro do tempo Que me foi dado Toda igreja De olhos fechados O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Do amanhã Quantas dúvidas Quantos questionamentos Filho Simplesmente para lhe dizer Tire tempo Para ficar a sós Com o que eu vou te mostrar Eu vou te encaminhar Dos trilhos Os trilhos onde eu tenho Para a tua vida Tire tempo O que eu farei Assim diz o teu Deus Quanta lágrima O que eu tenho É bem maior Vai, vai Pois só eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Do amanhã Então recebo O abraço Meu Pois da tua vida Cuido eu Eu vou orar Eu vou orar com você Permaneça aqui Eu precisava muito Que você viesse Serva de Deus E você disse No seu coração Se o pastor chamar Mais uma vez Eu vou Irmãos A igreja precisa disso A simplicidade Do evangelho Voltar ao altar Vamos orar Senhor Deus O Senhor precisou De uma mulher De joelhos O Senhor precisou De um sacerdote De pé E o Senhor Precisou De um moço Segundo o teu coração Há uma igreja Esta noite Se disponibilizando Ao Senhor E dizendo Se precisar De mim Eis-me aqui Eu não imaginava Senhor Onde o Senhor Me levaria Mas um dia Eu atendi O chamado Do Senhor E eu quero O Senhor Nesta noite Ao terminar Esta Simples palavra Pedir Pedir Senhor Que o Senhor Abrace Esta igreja E que cada Servo Do Senhor Que aqui está Venha ter Prazer Na solidão Do quarto Para estar A sós com o Senhor E eu tenho Certeza Que o Senhor Revelará Coisas tremendas E grandiosas Eu abençoo Este rebanho Quanta Quanta Chorando Aqui Esta noite Senhor Quanta Gente Voltando Ao altar E dizendo Que quer Mais De ti Outra vez Eu oro E abençoo Os teus filhos No nome De Jesus Amém Deixa eu te dizer Algo Com trinta Segundos E eu devolvo A palavra Ao pastor Nemias Permaneça Aqui na frente Obreiros Presta atenção No que eu vou dizer Eu li isso Em um livro De um autor Americano Andrus O título Do livro É Se eu começasse Meu ministério De novo Esse autor Disse Que perguntaram A um reverendo A um pastor De cinquenta Anos de ministério Perguntaram a ele Pastor Deus tem filhos Prediletos Que ele gosta Mais de um Do que do outro Deus tem filhos Prediletos Sabe o que Que esse pastor Respondeu Deus não tem Filhos prediletos Mas Deus tem Amigos Íntimos No livro Do salmo Cento e três Sete Diz Que o senhor Mostrou Os seus feitos Aos filhos De Israel Mas mostrou O seu coração A Moisés Para Israel Deus mostrou As mãos Para Moisés Deus mostrou O coração O que Deus Está querendo É esta intimidade Porque uma igreja Íntima dele Fará uma grande obra Para a glória Do seu nome Quantos recebem Esta palavra Como que é de Deus Amém Muito obrigado Pastor Nemias Por esta oportunidade Passei ali Três minutinhos Deus te abençoe Deus te abençoe Querido Deus abençoe 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 Deus abençoe